Ouvir falar daquele que é tudo Pode e que nada lhe é impossível O superar com ele se torna fácil É só confiar Nos momentos mais difíceis Do seu lado, Deus estava Pois ele é um Deus que nunca Que nunca parará Eu sou aquele que é justo E que te ama Eu sou aquele que é justo E que te ama Eu te conhecia só de ouvir falar Agora, porém, meus olhos te veem Quero conhecer e experimentar É essa intimidade que me faz aproximar Daquele que é Deus Daquele que é o rei da minha vida Daquele que é Deus Daquele que é o rei da minha vida Eu te conhecia Só de ouvir falar Só de ouvir falar Agora, porém, meus olhos te veem E quero conhecer Quero conhecer e experimentar Ele que é o rei da minha vida Eu te conhecia Só de ouvir falar Só de ouvir falar Agora, porém, meus olhos te veem Eu te conhecia Obrigado.